Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro Tá na hora de você olhar pro Ciro Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro Tá na hora de você olhar pro Ciro Saber que um rouba mais fácil E o outro, esse rouba sem fazer Isso você não vai querer, no pé dá um tremendo tiro Então, agora tenha certeza, tá na hora de olhar pro Ciro Agora tenha certeza, tá na hora de olhar pro Ciro Não preciso falar mal, nem forçar sua decisão Mas sei que a dúvida aumenta, quando chega a eleição Por isso preste atenção, não é só porque eu prefiro Mas já tá na hora de você olhar pro Ciro Já tá na hora de você olhar pro Ciro Olha pro Ciro aí, gente!